Bom pessoal, só aproveitando aqui para mais um vídeo, com esse vídeo aqui, UFC Mobile, novamente, tranquilo? Então bora lá continuar aqui o que a gente precisa, tem que continuar, no caso eu né, a gente não, eu que tenho que continuar, que eu que jogo, mas enfim. Não, estou no 87, não é aqui, bora. Esse cara aqui tem quem quer, eu acho que vai ser bem alto, tem esse tipo de vídeo aqui. Cara esquerda, sim. Não é branco, não importa que você pode atirar aqui, um cara curtinho também, mas de tempo eu nem pode. E aí, inclusive eu sou, tem que ser mais. E aí, é só isso. Vai lá, bora. Isso tira muito, é, não tira muito, né? Tira muito, é, tira um minutinho, considerado, bora. Tá bom, você não gosta de me tirou, bora, tira aqui, bora, bora. Valeu, ele tirou muito As vezes o jogo trava um pouquinho, cara, isso é coisa normal do jogo mesmo O que eu já ganhei? O vencedor, eu tenho decisão de julgar O vencedor, eu tenho decisões de julgar O vencedor. O vencedor está em 18% de utilidade Bom, 18%. Vamos lá Esse cara é bom também, se eu não me engano, foi com ele que eu passei aqui uma vez aqui no canal, não estou lembrado. Mas se for, enfim, tem que passar por ele de qualquer jeito. Esse cara tem golpes especiais, se eu tirar esse vídeo do cara do meu cara, ele é muito bom. O cara não me tirou nada de vida, nem percebi, acho que nem deu um soco. Caralho, vencendo bem, viu? Cara, é isso aí. Estamos indo muito bem aqui, ó. Apanhei muito pouco, cara. No caso aqui no jogo, e... É, cara, você vai ficando regular com os seus adversários. Difícil, esse corno é possível. Esse que tiram a mão pra cá. Agora eu tenho mal, pessoal. Vamos, pessoal. Todo dia só alguém me engano. Todo santo dia. o cara tá com a fonte de esconderando de eu explodir é... 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 Cara, as vezes eu fico quieto, eu fico concentrado, não consigo ficar falando ao mesmo tempo, nem todo mundo consegue ficar falando, muita coisa, ele pode pensar as duas assim, mas a gente está indo muito bem, o importante é passar de fase. Eu vou fazer esse 90 aqui, esse 91, vou fazer o 90, e o 91 a gente vai, eu vou finalizar o vídeo aqui, beleza? É uma ali assim que a gente pega, que eu pego no caso, né, a gente fica falando a gente. Mas as pessoas tem que honrar mais, cara, esse canal que eu posto vídeo todos os dias sem comer, porque tem no YouTube aí que fica um monte, então. E aí pessoal, se inscreve no teu canal, tá vendo? Eu acho que é que fica a boca aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente foi muito bem, cara, tá vendo? Nunca se pode desligar. Falei, com pouquíssimos golpes, com pouquíssimos golpes, você pode perder a sua vida toda também, eu no caso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa! Ainda eu tava com ele Lógico que ele tava mais fraco ainda É o tipo de personagem que sempre trabalha Acontece cara. Enfim Ah, o que acontece cara? Acontece cara. Enfim Acontece cara. Enfim Acontece 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 cara. Enfim sempre que está no final os cara pode o que é isso cara incrível cara, sensacional pô demora para carregar isso aqui bicho, enfim, 91 uma das outras principais, Júnior dos Santos, ok queria estar com 10 mil de vitalidade bora lá eu acho que isso seja rápido favorável ao meu personagem obviamente tenta acertar todos os golpes tem um lado que vem aqui tem um lado que vem aqui o cara é f... pô 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 O que é isso? O golpe que o cara me deu Mas eu vou terminar isso aqui, cara Enfim, né, bicho? Perder acontece, cara Eu vou começar a perder muito e vou tentar melhorar meu personagem, cara O que é isso? 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 Tá vendo? Tevo fora, cara stuff Eu construí As peças Eu vou finalizar ele nesse vídeo, porque eu tenho tudo para vencer, cara. É porque eu estou errando o golpe de volta. Cada golpe que eu erro vai fazer falta lá na frente, entendeu? Eu vou finalizar ele. O que é isso? não é assim cara, eu fiquei com medo assim cara e aí 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 Agora é a hora. O vencedor, por submissão, Alexander! Deixa eu ver nessa caixa aqui. Patei. Então pessoal, depois avalia. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau. 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 Tchau.